Você se perguntou se no universo de Miraculous um Kwame poderia ser akumatizado? Isso nunca chegou a acontecer na série, mas também não há nada que negue essa possibilidade. Por isso, no vídeo de hoje, trago um top 6 de momentos em que a Chiki poderia ter sido akumatizada. Ficou curioso? Então vem comigo, pois esse é o meu desenho favorito. Bem, como eu disse, nunca houve um caso na série de um Kwame sendo akumatizado. Isso pode até soar estranho, já que os Kwames são criaturas mágicas. Mas até mesmo Markov, um robô com inteligência artificial, já foi akumatizado, o que impediria que o mesmo pudesse acontecer com os Kwames. Afinal, eles são seres vivos e possuem sentimentos, como qualquer humano. Se existe algum jeito de akumatizar os Kwames, eles só não foram akumatizados por puro roteiro mesmo. Do mesmo jeito que a Marinette ainda não foi. E esse Kwame akumatizado poderia muito bem ser Chiki, que mesmo sendo uma das Kwames mais positivas e responsáveis, também é uma das mais sensíveis e já teve seus momentos de emoções fortes. E é isso que vamos ver agora. Em sexto lugar, o momento de irritação com Plague. Como já foi mostrado na série, em alguns momentos, Plague nutre uma certa paixão por Chiki. Só que ele não é muito bom em demonstrar esses sentimentos, e acaba tomando atitudes que deixam Chiki estressada. Como por exemplo, os apelidos pelos quais ele a chama. Docinho, Tom Ronzinho e por aí vai. Chiki já comentou várias vezes que não gosta desses apelidos, provavelmente por achar que isso soa como uma zoação por ela gostar muito de doces. Mas mesmo assim, Plague insiste em chamá-la pelos apelidos. E além disso, também ocorreram momentos em que Chiki se mostrou incomodada por achar Plague muito egoísta. Como no episódio Sonhador, em que ela o repreende por ter comido todo o queijo que trazia, em vez de guardar para dividir com os outros Kwames em sua reunião. E tudo bem que ela nunca demonstrou realmente não gostar de Plague, Mas não é difícil imaginar o momento em que o Kwame da destruição poderia acabar irritando demais a Kwame da criação, a ponto dela ficar vulnerável a uma akumatização, onde Rockmoth poderia alimentar um sentimento de aversão por Plague e transformá-la em uma vilã determinada a fazer o Kwame sofrer, entregando o Miraculous do gato para o vilão e o da Joaninha também. Acha que Chiki poderia ficar irritada com Plague a esse ponto? Vai saber, né? Em quinto lugar, a preocupação com Nuru. Já que eu falei do episódio Sonhador, da terceira temporada da série, também vale comentar sobre a preocupação que Chiki demonstra por Nuru, que vive sozinho e escravizado por Rockmoth, agora por Crisálida. A Kwame da criação sente um grande afeto e consideração por seus companheiros, e não seria de se espantar se em um momento de tristeza maior pela condição de Nuru, Gabriel sentisse toda essa preocupação e mandasse uma akuma para possuir Chiki, permitindo assim que o vilão mexesse com seus pensamentos e a fizesse acreditar que Nuru seria libertado assim que ele conseguisse o que queria. No caso, o Miraculous do gato e da Joaninha, e com seu grande senso de comunidade, e a crença de que seu amigo Nuru já sofreu demais, Chiki poderia acabar aceitando trabalhar para Rockmoth. Não sei se isso seria muita consideração ou muita burrice por parte da Kwame, mas que poderia acontecer? Em quarto lugar, a perda dos Miraculous. Um dos momentos mais tensos da série até agora foi o final da quarta temporada, quando Gabriel consegue roubar a maioria dos Miraculous de Ladybug. Marinette fica desesperada e Chiki, mesmo não querendo demonstrar, e ficando sempre encorajando sua portadora, com certeza ficou bem desesperada nessa hora também. Afinal, ela já se preocupava por Nuru estar nas mãos de um vilão? Imagine como ela ficou ao saber que quase todos os Kwames foram capturados. Mesmo alguém tão sereno e focado como a Kwame da criação, ficaria com a cabeça cheia em um momento como esse, e ninguém poderia julgá-la por isso. Sua mente ficaria tão inquieta que se tornaria um alvo fácil para os poderes de um Akuma e para a manipulação de Gabriel. Assim, ele poderia acabar convencendo Chiki de que a culpa de todos esses problemas seria de sua portadora, e que ela merecia sentir o desgosto de uma derrota completa. Aí sim, o estrago estaria completo, meus amigos. Em terceiro lugar, o poder de Psicomédia. Na quarta temporada, o vilão Psicomédia foi um dos poucos a conseguir afetar Ladybug com seu poder. Geralmente, é o Cat Noir que dá esse azar. Nesse caso, a Ladybug foi atingida por um poder que lhe fazia sentir raiva a todo momento. E mais tarde, quando ela teve que se detransformar para Chiki recuperar a energia, é mostrado que o efeito tinha atingido tanto a Marinette detransformada, quanto a própria Chiki, que se mostra tão estressada quanto a garota enquanto come seu macaroon. Ou seja, esse com certeza seria o momento em que Chiki estaria no estado ideal para receber um Akuma e ser manipulada por Shadow Moth, que poderia usar sua raiva como meio de manipulá-la e fazê-la se rebelar contra sua portadora, aceitando entregar seu Miraculous ao vilão. Sorte que Gabriel não teve essa ideia na hora. Em segundo lugar, a tristeza de Chiki por achar que Marinette não gostou de seu presente. No episódio Befana da segunda temporada, Chiki dá à Marinette um presente especial em seu aniversário, com o qual Gatama, um símbolo de amizade dos Kwamis. E assim que dá o presente à sua portadora, Chiki começa a explicar o processo de criação, mostrando o quanto esse presente significa para ela. Mas Marinette se mostra mais preocupada com a festa que seus amigos irão dar para ela mais tarde. E isso deixa Chiki bastante chateada, pois acredita que sua portadora não gostou do presente e que nem se importa com a história que ela queria contar. Além da garota não ter escondido uma cara de nojo que fez quando a Kwami cuspiu o presente às suas mãos, Marinette imediatamente diz que Chiki está errada e que ela gostou sim do presente. Mas Chiki não fica convencida a princípio. Essa decepção com toques de tristeza poderia ser também uma brecha para que a Kwami da criação fosse vítima de um Akuma. Rocky Moth poderia usar esses sentimentos para colocar Chiki contra Marinette e fazê-la acreditar que a garota merece perder seu Miraculous. Ainda bem que no final do episódio, Marinette provou que gostou muito do presente de verdade, né? Deixando Chiki feliz novamente. E por fim, em primeiríssimo lugar, o dia da obsessão de Chiki por galetes. No episódio Família Querida da quarta temporada, Marinette leva um pedaço da galete de seu pai para dividir com os Kwamis em seu quarto. Mas isso acaba revelando um lado mais obscuro da Kwami, que fica obcecada com doce e deseja comer cada vez mais. E esse momento de vício de Chiki foi tão intenso que pela primeira vez, ela foi desrespeitosa com Marinette e os outros Kwamis. E culminando em uma cena em que ela usa seu poder de criação sem sua portadora para criar uma galete gigante. Mesmo sabendo que isso era uma prática proibida e perigosa. Tanto que a própria Chiki sempre levou essa regra muito a sério. Plague até disse que isso só tinha acontecido uma vez antes, quando a Kwami ficou obcecada por chocolate e fez chover mousse por dois meses. De fato, esse foi um dia em que Chiki nem parecia a mesma que acompanhamos até então na série. E é justamente esse sentimento de obsessão que poderia muito bem ter atraído um Akuma para infectar a Kwami da criação. E com seu poder de manipulação, Gabriel, que na época já era Shadow Moth, poderia prometer a Chiki o poder de criar quantos doces ela quisesse, sem a necessidade ou o risco de ter que usar seu poder natural? Será que a Chiki teria concordado em entregar os Miraculous de Joaninha e do Gato em troca de doces? Eu sinceramente não sei, ela estava com muito desejo nesse dia. E é isso aí, pessoal! Vocês acham que a Chiki e os outros Kwamis poderiam ser akumatizados? Ou acham que eles são imunes aos poderes de Nuru? Comente aí embaixo! Muito obrigada por assistirem! E hasta la vista!